Falando em carnaval, gente, voltando a falar de carnaval, né, porque é um assunto recorrente agora até chegar à festa. Há também uma preocupação das autoridades de saúde com relação à Covid-19. Por isso, a vacinação está sendo reforçada em vários pontos aqui da capital, com pontos aí volantes, inclusive pontos que ficam mais acessíveis para a população. Vamos entender melhor essa ação da Secretaria do Município. Uma ação importante, uma ação integrada município-estado, a vacinação é um projeto tripartite que envolve o governo federal, município-estado e a gente combinou. Tem um carnaval, é a nossa grande estratégia para o carnaval de imunização, mas sem dúvida a importância. 14% de cobertura do estado, da bivalente e a gente faz esse grande chamado à população. Quando você estiver passando para curtir a cidade, você vai achar ou um carro aí do estado do Zé Gotinha, ou nossa equipe organizada. Se você estiver vindo de fora, vai ter na rodoviária uma equipe, vai ter também no nosso próprio aeroporto, onde tiver gente curtindo, vai ter a vacina. Ou seja, sei que tem no porto de Salvador, que a gente mostrou ontem aqui, rodoviária, aeroporto também, mas a preocupação não é só com a vacina. Claro, há essa preocupação, mas também com outras doenças, porque junta muita gente, então acabam circulando outros vírus durante esse período aqui na cidade. Lara está agora com a infectologista para a gente falar sobre esse assunto. É tentando antecipar aquelas doenças que vêm no pós-carnaval, aquela virose que pega o nome da música do carnaval, né Lara? O que é que deve ser feito nesse período pré-carnavalesco para quem vai curtir, para quem vai trabalhar, de que forma se proteger agora? Exatamente, Silvana, como você já mostrou, as secretarias municipal e estadual de saúde se uniram nessa ação, nessa campanha para incentivar a vacinação contra a Covid-19. Até o próximo dia 6 de fevereiro vão ter pontos volantes, como você também já citou, espalhados pela cidade. As pessoas podem ter acesso aonde esses pontos vão estar nos sites da secretaria. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a infectologista Clarissa Serqueira. Bom dia, doutora. Começo te perguntando, a gente está aí há mais ou menos 21 dias da abertura oficial do carnaval. Essa campanha de vacinação, esse reforço nesse momento para que as pessoas se vacinem, realmente pode surtir efeitos evitando um contágio maior num período de grande aglomeração como o carnaval? Pode sim, mas a gente precisa, pelo menos depois da vacina, de uma média de uns 10 dias para a gente começar a produzir as proteínas, os anticorpos que vão nos proteger da doença. Então, assim, quanto antes a gente vacinar, melhor. Está numa época muito boa, então quem tiver que tomar a vacina, que vá logo para se proteger. Doutora, nesse momento todas as pessoas podem tomar essa vacina, né? Pode sim, crianças com mais de 6 meses podem e devem tomar a vacina. Quem não tem esquema completo, que façam o reforço, porque a gente já sabe que pós carnaval, né, sempre surgem aquelas viroses e a gente vai conseguir reduzir aí, pelo menos, a Covid com a vacinação. Olha só, Silvana, ela fez um comentário que você fez aí no estúdio, mesmo sem ela estar te ouvindo. Silvana abriu justamente falando isso, dessas viroses que já tem o nome da música do carnaval, infelizmente, em Salvador, é uma coisa recorrente. Então, justamente também para proteger, para prevenir esses vírus, essa vacinação também pode ser eficaz, né, doutora? Com certeza, porque a gente tem várias doenças que podem aparecer depois do contato, que a gente vai ter muita aglomeração no carnaval. E se, pelo menos, para uma delas a gente tem uma vacina, que a gente sabe que é uma vacina eficaz, que a gente reduz gravidade de doença e reduz também doença, então a gente tem que usar disso que a gente tem a nosso favor, que é a vacina. Então, vamos todo mundo vacinar. A gente está num momento em que muitas pessoas pegam Covid, se contaminam e tem ali aquelas reações, aquela de uma gripe normal, justamente por conta dessa vacinação, né, doutora? Por isso a importância da gente reforçar isso. Com certeza, é que a gente vê bastante atualmente, são os casos leves, bem autolimitados, de alguns dias, é tipo um resfriado, nariz entupido, dorzinha de garganta, dura alguns dias e passa. Então, assim, a gravidade a gente conseguiu reduzir bastante, que a gente observa em hospital, só paciente que não foi vacinado, que não tem esquema completo e também com as comorbidades. Então, assim, vamos reduzir isso tudo, né, essas complicações que a gente já está conseguindo, estamos no caminho certo, por isso que a gente tem que vacinar. Em relação à vacinação em crianças, doutora, você é mãe também, tem dois filhos, eu também sou mãe. Muitas pessoas ainda têm medo dessa vacinação em relação à Covid-19, por ser uma vacina recente, muito também se falou sobre isso. É uma vacina segura, as crianças devem ser vacinadas? Sim, sim, é uma vacina segura e as crianças, elas adoecem bastante, quem tem filho vai perceber, né, são muitos resfriados que a criança pega. E com a vacinação a gente consegue reduzir também, principalmente complicações na criança, como a síndrome inflamatória. Então, isso tudo é importante. Sem falar que a criança também é um vetor, né, então, assim, muitas vezes ela pega o vírus e passa para outras pessoas dentro de casa com comorbidades. Então, com a vacinação a gente reduz isso também. Perfeito, doutora. Num momento como esse aí, de pré-carnaval, de grande aglomeração, qual deve ser a conduta das pessoas justamente para evitar contaminações? Então, primeira coisa, tá com algum sintoma respiratório, tem que se testar. Todo mundo, como Covid virou algo mais leve, atualmente as pessoas não estão se testando. Então, se testa, é Covid, cumpre isolamento porque a gente reduz a transmissão. Tá sempre usando máscara, criar, manter, né, espero, né, manter o hábito da higienização das mãos, que já deve ter sido criado aí desde a pandemia. E o diagnóstico precoce com essas medidas de prevenção e a vacinação a gente consegue controlar.